28 de outubro de 2023, urbanização da Vila dos Pescadores em Cubatão já começou e tem muita gente que não sabe. Eu não fui lá, eu não vou lá. Eu não fui lá. Aí, minha mãezinha, 69 anos, não tinha fé que um dia a Vila dos Pescadores fosse urbanizada, trouxe ela aqui para ela ver o começo das obras. 28 de outubro de 2023. 29 de outubro de 2023. A CIDADE NO BRASIL 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 Fica aí 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 Esperança, olha lá, tá vendo? E aí mãe, tem fé ou não? Tem fé ou não mãe? Vamos, vamos andando, sem fé, sem esperança, né mãe? Vai sair tudo aqui mãe, você vai ver.